Olá, galerinha do meu coração, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje nós vamos aprender a fazer um artesanato super legal. Nós vamos fazer saquinhos de sachê aromatizado para bolsas. Para você carregar aí na sua bolsa, na sua mochila, na mala de viagem ou simplesmente, gente, eu vou fazer o meu para presentear os meus amigos agora no final de ano. Nesses saquinhos você pode colocar o tema que você quiser. Eu coloquei aquelas coisas que todo mundo deseja no final de ano. Paz, amor, saúde, fortuna. E os saquinhos da sorte ficaram umas fofustes, gente, vocês não têm ideia. Eu amei o resultado. Ficaram super delicados, fofinhos e perfumados. E os amigos que vierem confraternizar aqui em casa com a gente no final de ano vai poder levar uma lembrancinha para aromatizar suas bolsas. Segue comigo, vamos começar a ser artesanato super legal e diferente que você pode até fazer para ganhar uma rendinha extra. Só não esquece do meu like, de curtir, de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, tá bom? Agora sim, bora lá, vamos começar. Bom, pessoal, pra gente fazer o nosso sachê de bolsa, nós vamos precisar de um retalhinho de feltro. Eu tô usando um na medida de 13 cm por... 6,5 cm de largura. Mas você pode fazer o tamanho que você quiser, tá? Aí, o próximo passo é a gente costurar a volta dele, deixando um pedacinho aberto pra gente encher de fibra siliconada. Eu vou tá usando a linha Anne, multicolor pra bordado. E aí, você pode também personalizar do jeitinho que você quiser. Eu cortei aqui um coraçãozinho de feltro também. Que eu vou tá colocando o peguinho de cola aqui, só pra centralizar ele. Que depois, eu vou alinhavar aqui em volta pra dar um charmezinho com a linha, tá? Então, eu vou costurar ele e depois eu volto pra mostrar o resultado pra vocês, pra gente ir pro próximo passo. Bom, pessoal, eu tenho um outro aqui que eu já costurei, ó. Fiz o ponto bordado, ou ponto caseado, como também é conhecido. E deixei aqui uma aberturinha pra gente encher de fibra siliconada. E eu vou tá aromatizando ele com sagu. Esse sagu que você compra no mercado, a base de mandioca, você usa uma essência qualquer que você tiver aí na sua casa. Eu tô usando a de milancia, tá? É uma essência que eu comprei nas lojas de artesanato. Ela é do tipo oleosa. Então, nós vamos pegar aqui. Vamos colocar um pouquinho. Vamos despejar nesse sagu. Aí é só mexer. Pra que a essência pegue em todo o sagu. Aí agora nós vamos pegar aqui a fibra siliconada. E vamos colocar aqui, ó. Um pouquinho de sagu. E um pouquinho de fibra. Até encher o saquinho todo. Ele fica bem perfumado pra você colocar em mala de viagem, na sua bolsa, nas mochilas. E você pode fazer o tema que você quiser, tá? Mas como o final de ano tá aí, é uma ótima lembrancinha pra você presentear as suas amigas, seus amigos. Pra passar pra virada do Réveillon aí, tá? Então, ó, depois de cheio, é só a gente fechar aqui, tá? O restante. Que já vai tá pronto o nosso sachezinho. Eu vou fechar daqui a pouco eu volto pra mostrar o resultado, tá? Eu vou fechar aqui, ó. Eu vou fechar aqui, ó. Eu vou fechar aqui, ó. Tchau. 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 E aí